Tem vários aqui que eu já conheço, outros não. Então é isso, é importante que se identifiquem depois. Faz duas semanas que eu assumi essa função ali na Subsecretaria de América do Sul e a primeira visita da qual nós estamos tratando agora é essa, ida da Presidente a Colômbia, ela vai chegar lá no dia, ou vai estar lá no dia 5 de outubro, na segunda-feira próxima, para essa visita. Ela já se encontrou com o Presidente Santos em várias ocasiões. Aliás, o Presidente Santos fez aqui ao Brasil a primeira visita oficial dele após a sua posse. Ele já esteve aqui em outras ocasiões também na posse da Presidente durante a Copa do Mundo. A Presidente também se encontrou com ele na Colômbia durante uma cúpula das Américas, em Cartagena, alguns anos atrás. Mas essa é a primeira visita de Estado, na verdade, que vai ser realizada. O programa prevê, enfim, o que consta normalmente de uma visita desse tipo, que é o encontro entre os dois presidentes, uma recepção na Casa Oficial, a Casa de Narinho, como eles chamam. Ela vai visitar também o Congresso e a Corte Suprema. À tarde, juntamente com o Presidente Santos, ela encerrará um Fórum Empresarial Brasil-Colômbia. Acho que o eixo principal da visita é o empenho dos dois governos em dar mais realce à relação econômica e comercial. A Colômbia é o segundo país mais populoso da América do Sul, é a terceira economia. O comércio e os investimentos entre o Brasil e a Colômbia têm crescido bastante ao longo desses últimos anos, mas ainda está, como em tantas outras situações, aquém do seu potencial. Então, é isso. Embora seja a terceira maior economia, a Colômbia ocupa apenas o sétimo lugar como parceiro comercial do Brasil aqui no continente. É um comércio que passou de 1,5 bilhão de dólares em 2005 para um pouco mais de 4 bilhões no ano passado. Os investimentos têm crescido a uma taxa muito mais alta, mas também de uma base relativamente pequena. É um comércio interessante e diversificado para nós. Mais de 90% da nossa pauta de exportações para a Colômbia consiste em produtos industrializados. Os dois países têm um interesse mútuo nesse aprofundamento do relacionamento. Como eu disse, o presidente Santos já esteve aqui várias vezes e os contatos dele com a presidente Dilma têm sido bastante fluidos. Eles também já conversaram várias vezes ao telefone. A realização desse foro empresarial durante a visita também é uma maneira de gerar contatos entre os empresários e explorar oportunidades de negócios. Nós esperamos que sejam anunciados vários entendimentos ou já em vias de conclusão, ou no início na área de compras governamentais, de facilitação de comércio, de investimentos mesmo, de medidas governamentais também, para acelerar essas relações. Você sabe que nós temos um acordo de complementação econômica, o ACS 59, que já cobre mais de 80%, ou em torno de 80% do comércio. No caso das exportações colombianas para o Brasil é um pouco mais de 80%, as brasileiras são um pouquinho menos do que isso. Nós esperamos lograr uma aceleração do cronograma de desgravação tarifária desse acordo, que no momento está previsto para que ele chegue até 2018. Idealmente a gente anteciparia isso, talvez até para o próximo ano. Mas é algo ainda para ser finalizado e aprimorado. Além disso, na agenda dos presidentes, há uma série de outros temas. O Brasil desempenha um papel de cooperador ou cooperante com a Colômbia já há bastante tempo. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Patrus Ananias, esteve lá essa semana. Existe muito interesse da Colômbia na nossa experiência com agricultura familiar e programas de apoio aos agricultores de aquisição de alimentos desse segmento, o que pode ser de grande utilidade se, como todos esperam, for concluído o acordo de paz entre o governo e as Farc. Também na área de educação, a Colômbia é um dos países que mais envia estudantes para a pós-graduação e até mesmo para a graduação no Brasil, mas em especial na pós-graduação, o número de estudantes colombianos é muito elevado. E, enfim, há uma série de programas em diferentes áreas. Ciência e tecnologia também já existem programas em curso, mas nós esperamos avançar em mais alguma coisa durante essa visita. Bom, só para mencionar que, como eu já disse, nós esperamos que esses acordos de paz em breve cheguem a termos, o que é uma perspectiva muito positiva para toda a região. Esse é um dos conflitos de mais longa duração no planeta e, certamente, na América do Sul, que é uma região tradicionalmente de paz. E a superação não só será muito boa para a Colômbia, como também para todos os seus vizinhos, entre os quais o Brasil. Eu acho que é isso que eu tenho como informações iniciais. Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Boa tarde, embaixador Daniel Ritner, do Jornal Valor Econômico. Eu gostaria de lhe perguntar especificamente sobre a aceleração do cronograma de desgravação tarifária do ACS 59, só para confirmar primeiro uma dúvida, se a partir de 1º de janeiro de 2018 que teríamos tarifa zero para a maioria dos produtos brasileiros, e se há de concreto uma expectativa de efetivamente chegar a um acordo, porque ele já vem sido discutido há muito tempo, para efetiva antecipação. A expectativa brasileira é de que, durante essa visita, se faça finalmente o anúncio, se não do ACS 59, pelo menos de um acordo automotivo que envolva a ampliação de cotas para o mercado colombiano? É. Essa é a expectativa. Ou seja, nós gostaríamos de concluir um acordo sobre o comércio automotivo e gostaríamos também de acelerar o cronograma. Agora, está tudo em negociação, então é impossível assegurar antes da reunião quais serão os seus resultados. Então, pode ser que nós tenhamos novidades positivas já durante a visita, mas, se não, de qualquer forma, a realização da visita em si dá um elã adicional a essas negociações. Como tu disseste, elas não estão em curso há tanto tempo assim, mas elas já estão em curso há algum tempo. O embaixador, boa tarde. A Flávia da Folha de São Paulo. Eu só queria pedir se o senhor poderia explicar de uma forma mais didática, não acompanho tão diretamente quanto o Daniel esse acordo, e explicar um pouquinho do que ele representa e qual é essa expectativa, essa questão do prazo de 2018, o que você espera para o ano que vem, só para a gente entender melhor o que ele significa. E o senhor falou desse fórum, eu só queria esclarecer que empresas brasileiras, que áreas, que empresários devem comparecer, se há uma área específica, enfim, um foco desse fórum empresarial, enfim. Obrigada. Não, o acordo, esse ACS 59, ele foi assinado há aproximadamente 10 anos, naquele esforço que foi feito para constituir uma rede de acordos de livre comércio com todos os países da América do Sul, que é o que já existe nesse momento. Agora, como havia um diferencial, sempre houve com a maioria dos nossos vizinhos, o Brasil sempre exportou muito mais do que todos eles, esses acordos foram feitos com um diferencial na velocidade em que caíam as tarifas. Então, o Brasil liberalizou mais rapidamente seu comércio do que eles para nós. Agora que nós estamos chegando na etapa final desse cronograma de desgravação, que cobre, como eu disse, 4 em cada 5 produtos da nossa pauta de comércio, parece razoável tentar uma aceleração e também uma revisão do que foram esses acordos que refletiam a realidade de 10 anos atrás. Então, está se tentando ver, em alguns casos, a situação econômica mudou, tanto aqui como lá, os interesses dos empresários são de outra monta nesse momento. Esse é um pouco o objetivo, quer dizer, tentar aprofundar um comércio que se desenvolveu muito. Quando esses acordos foram assinados, o comércio era muito menor do que é hoje em dia. E com a experiência, com o desenvolvimento dos vínculos logísticos, do transporte, tudo mais, então existe muito mais interesse de lado a lado dos setores empresariais dos dois lados. Em relação ao fórum empresarial, isso é organizado pelo Departamento de Promoção e Comercial, então eu não tenho a lista das empresas participantes. Agora, como eu disse, a nossa pauta de exportação para lá é muito diversificada, ela é bastante focada no lado industrial, e há muitas empresas brasileiras que já começaram a investir há algum tempo na Colômbia. Então, a gente tem, além da Gerdau, Votorentim, que são essas siderúrgicas, tem Marco Polo, Duratex, algumas empresas do setor de serviços, como Dafiti, Contax, tudo isso já estão presentes lá, então eles certamente participarão. Mas quem pode dar mais dados sobre a confirmação de quem participará do fórum empresarial é o Departamento de Promoção e Comercial. Embaixador, boa tarde. Sou o Evandro Reboli, do Jornal Globo. Enfim, se o senhor pode citar, enfim, se eu citar alguma dessas empresas, mas desses produtos que estão lá, quatro, alguns produtos que estão lá nessa pauta, Brasil-Colômbia, que o Brasil já exporta, enfim. E se o senhor tem algum nome dos ministros que devem acompanhar, presidente? Não, começando pelo final, a definição dos ministros que acompanham o presidente é feita pela presidência, então eu não disponho desses dados. Deixa eu verificar aqui se eu tenho nas minhas notas os produtos da nossa pauta de exportação, os principais. Os principais produtos exportados pelo Brasil em 2014 foram produtos químicos, dos quais o principal é o propeno, automóveis, chassis para automóveis, pneus para ônibus e caminhões, e semi-manufaturados de ferro e aço. O senhor, por exemplo, tem algum motivo da viagem das visitas que o senhor mencionou, da residência, algum monte? O que é para aplicar a presidência? Olha, eu falei dos principais eventos que constituem, vamos dizer, o cerno de uma visita dessas, que é o encontro entre a presidente e o presidente Santos, e a visita ao Congresso e a visita ao Supremo Tribunal da Colômbia. Esses são os pontos altos da visita. Além disso, há aspectos como, normalmente, uma cerimônia floral, em algum monumento local. Mas isso, quem pode dar esses dados é o cerimonial, inclusive porque isso é uma negociação que ainda está em curso. Agora, detalhes de programação é o cerimonial que tem. Ela deve chegar, em princípio, dia 4. A visita é no dia 5. Está bem? Por acaso, o senhor teria, exatamente, o senhor mencionou em torno de 80%, a cobertura atual do acordo de complementação econômica. Por acaso, o senhor teria esse número com um pouco mais de detalhe? Quer dizer, qual a preferência que o Brasil goza atualmente na Colômbia? Que cobertura que tem? E uma última pergunta, se aquele acordo de investimentos que nós já afirmamos com o México, por exemplo, também está em discussão para essa visita. Bom, o acordo está em discussão e existe a expectativa de que ele possa ser concluído. Mas isso a gente só vai saber realmente no último momento. Em relação a esses dados sobre o comércio, eu acho que a gente tem que verificar e dar exatamente... Talvez a gente possa lhe passar, porque eu não tenho essa... Está bem? Muito obrigado, embaixador. Então está, obrigado a todos. Ele é via de regra, ele é com todos, mas com a Colômbia a gente sistematicamente tem tido. Agora, o comércio, as exportações deles têm crescido mais do que as nossas também, por isso, porque eles começaram de uma base mais baixa. Mas ele é superavitável. Os principais deles são... Eles são um grande fornecedor de carvão para as nossas siderúrgicas, e também petróleo. Obrigado. Obrigado.